Olha só, onde eu vou o pessoal distribuindo folheto, folheto de loja. Ainda tem, por exemplo, tem evangelista que fala, não, mas isso não funciona não. Bom dia, obrigado. Aí ó, precisando de dinheiro, precisando de dinheiro, empréstimo de cartão de crédito, etc. Aí ó, o pessoal tá investindo, tá? Olha, isso aqui é tudo moça que estão distribuindo folheto, os folhetinhos das lojas, olha. Cadê os evangelistas? Olha essas moças aí, olha. Estão distribuindo, olha aqui, mais, olha as moças aqui, olha, outra aí atrás, e assim vai. Olha pessoal, eu errei a rua do, eu errei a rua do, é, da livraria, mas olha, eu passei nesse calçadão aqui, tem dezenas, dezenas de pessoas fazendo a distribuição de folheto, tá? Esse folhetinho aqui ó, esse folheto aqui de empréstimo, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, porque eu vou ter que voltar duas quadras, nessas duas quadras eu vou tentar, eu vou tentar contar quantas pessoas estão distribuindo essa literatura. Isso é pra mostrar pra você que é um evangelista, que utiliza literatura e tem gente que fala assim, não vale a pena. Eu pergunto pra você, você acha que um comerciante ia investir na impressão disso aqui, se pra ele não valeria a pena, tá? Ele tá rasgando dinheiro, ele tá louco? Não, então eu vou contar aqui, e aí a gente lá no final, eu digo o número mais ou menos pra vocês, vamos lá. Olha, acabei de passar por 25, só aqui ó, meia quadra, tem 25 pessoas. Vamos lá, continuar, olha aqui, mais meia quadra, meia quadra, 35, eu contei assim, pode ter faltado alguém, quer dizer, e uma quadra tem 60 pessoas, 25 meia quadra, e mais 35, deu 60 pessoas, 60 pessoas distribuindo o papel, vamos mandar mais uma quadra, vamos ver, vamos lá. Olha, nessa quadra aqui foi menos, nessa quadra eu achei só 25, eu acho que a outra quadra tinha mais, por causa, tinha mais por causa do banco, tem banco ali, o banco, Caixa Econômica Federal, o pessoal fica ali no banco, 60 pessoas numa rua, tá? E nós temos aqui nessa outra mais 25, 6, 7, 8, 85 pessoas, eu contei por cima, distribuindo aqui ó, tá? E aí você, evangelista, o pessoal fala, ah, não tem efeito, presta atenção, tá? Abre os olhos, meu irmão, abre os olhos. Abre os olhos, velho, abre os olhos, velho. Abre os olhos, velho. Legenda por Sônia Ruberti